Bom dia, galera. Estou fazendo esse vlog. Vou falar no baixo porque as cedo são 6h50 da manhã. A faculdade é perto, então por isso que estou saindo cedo de casa. Mas estou aqui para dizer que voltamos. Voltamos com os vlogs. Espero que eu tenha uma continuidade melhor. Porque assim, segundo ano é o ano mais difícil. Pelo menos o que dizem. Está sendo realmente, mas sei lá. Vou virar a câmera para vocês. Segundo ano é o ano mais difícil. E está sendo realmente bem corrido. Então assim, gravar os vídeos está sendo corrido para mim. Enfim, vocês entenderam. É isso. Vamos agora. explicar para vocês o que eu vou fazer hoje. Hoje são 6h50 da manhã. Eu agora tenho uma reunião 7h da manhã que é o único horário que eu conseguir colocar essa reunião com a orientadora de um projeto. Vai ter coisa boa por aí. Espero logo, logo falar para vocês. Daqui a pouco vou ter aulas 8h. Aulas 8h, 12h às 2h. Vai ser almoço e estudo porque eu tenho prova sexta. E aí, calma. Gente, muito barulho aqui. Espera aí, senão vocês não vão gostar do vlog. Então daqui a pouco eu falo com vocês. Está com muito barulho lá. Enfim, hoje eu tenho reunião às 7h. É coisa boa por aí. Espero apontar logo para vocês. 8h tem aula. Às 12h até às 14h. Almoço e estudo que eu vou ter prova sexta. E aí está sendo bem corrido. O que é isso? Ah, era para ter uma reunião às 11h. Mas não sei se eu vou conseguir ir também. Enfim, muita coisa. Vou começar o dia. E vocês vão comigo aí. Vamos ver no que vai dar. Estou cansado de correr. Olha a faculdade lá atrás. Linda, né? Bom dia. Vamos lá. Começando. Aqui fica uma olhada na cidade. É aniversário da minha mãe. Mas a gente almoçou num lugar que eu tozinho. Seus namorados. Olha o avião, meu avião. Sim. A gente só conseguiu ir razoavelmente bem. O que elas deixam? Eu gosto de aqui... As interessadas da minha ama... Eu acho que tem nada essas bocas... Eu gostei! Não é muito legal. Me dá obrigado! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto